Finalmente a Netflix disponibilizou a segunda temporada de Mestres do Universo salvando Eternia. E se você gosta da série e quer saber os detalhes da terceira temporada, hoje eu trago tudo o que foi confirmado oficialmente pelo serviço. Se você gosta de ficar ligado nessas novidades, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Bom, até o momento a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada da animação. Isso é normal, já que o serviço costuma levar até três meses para confirmar oficialmente quando uma série vai ser renovada para a próxima temporada. Apesar de ter alguma polêmica desde o seu lançamento, é bem provável que a série realmente ganhe um terceiro ano. Já sobre uma data de estreia, aí vem boas novidades. A primeira temporada foi lançada em julho e a segunda em novembro. Se a gente levar esse cronograma, é bem provável que a Netflix lance a terceira temporada de Mestres do Universo por volta de abril ou maio de 2022. Já com relação ao enredo é o seguinte, antes só te avisar, daqui pra frente nesse vídeo tem spoilers do final da segunda temporada, então siga por sua conta e risco. Na parte 2, Eternia é mergulhada no caos enquanto esqueleto abusa de seus poderes. Embora desamparado no início, Ada não está disposto a cair sem lutar e se choca com o esqueleto depois de invocar o poder de Grayskull, embora sem apoiar a espada. As maldades de esqueleto fazem com que Avion Lee reflita sobre suas ações e ela acaba tomando uma decisão que ninguém previa. No episódio final, Tila entra em seu próprio e abraça seu destino, enquanto Ada recupera a espada do poder. Com isso, outro mega guerra enrompe que vai decidir o destino não só de Eternia, mas de todo o universo. Se a série retornar para a terceira temporada, saberemos que o destino reservou para a Eternia. Agora que Ada tem a espada do poder, o que isso significará para ele? De qualquer forma, espere por outro confronto épico entre He-Man e esqueleto. Além disto, reza saber qual será o próximo movimento de Avion Lee. Tudo isso e muito mais será abordado se a série voltar para uma parte 3. E você, curtiu a segunda temporada de Mestres do Universo? Tá esperando a terceira temporada? Deixa aqui nos comentários o que você achou, ok? Um abraço e até mais!